Parabéns Obrigado. 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 Drís Paris. Ó. Lei. o Himvo, que f exportei a dite de a como élon? avec quoi? Un mastic. Et redistribute? Hein? A Anna? Est-ce qu'il faut envie de m'en acheter SHEAN eke a Louisa? Est-ce que houve ma cheveu, 蠢? op prevaleccióマ Сер- Lhomme qui comprenait Eu não sei o seguinte, eu não estou terminando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. S'il vous plair, descagem-se. Vamos começar a repetir. Gérard, música? É, está aí. É, está aí que está no e-télephone? Não tem o e-télephone, não tem o e-télephone. Não tem o e-télephone, você tem o e-télephone. Tempo, por favor. É, amanhã. Prín! Ah, madame! Eu não sei a pele de sombra, como isso? Não tem o e-télephone. Não tem o e-télephone ao e-télephone ao mesmo tempo. Mas eu tenho de pé. Allô? Mas não há ninguém aqui, meu irmão, senhor? Mas não. M. Duplão? Sim, ele habita lá, mas ele habita lá. Mas não, porque ele é o Lichtenstein. Sim, 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 M. Nicolás Leplão. Não tem o e-télephone ao e-télephone. Mas não tem o e-télephone ao e-télephone ao e-télephone. Sim, sim. Mas não, ela é qual? Ela é com o e-télephone ao e-télephone. Eles não estão aqui, eles são todos os e-télephone ao e-télephone. Sim, sim, eu sou o e-télephone ao e-télephone. Mas não, eu sou o e-télephone ao e-télephone ao e-télephone. Sim, sim. Mas se publicou ao e-télephone ao e-télephone ao e-télephone ao e-télephone ao e-télephone. Não, eu sou o marverto ao e-télephone. Mas hoje eu sou o margem do Carnival da Lune. Há margem do Lune. Há margem do Lune. Há Margem do Lune, What the hell? Há margem do Lune, Bordelez-se o jornal. Eu fizemos. Nisei a maquina-lune. Bordeaux, Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux. Bordeaux. Sim, se isso é para a casa, tem que ver com a agência, porque são eles que dormem na casa. Sim, maravillé, maravillé... Mas nós, não são polos estelens, eles estão no bairro ao lado. Não, não vá, eu vou os procurar. Oh, é sempre a mesma coisa, quando a gente sofreu a cabeça, não vá, você não vai colocar? Então, eu vou deixar o sardine, não vou deixar o sardine, não vou deixar o sardine. Eu a lice ou a sardine e eu vou deixar as sardine, eu vou deixar as sardine e vou deixar o telefone. Eu vou deixar o sardine, eu vou deixar o telefone. E aí, Coril, é sempre isso que você fez? É novo, isso? Não, 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 não é novo. Ah, bom? Você sempre fez isso? Não, 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 não. Eu sempre fiz isso? 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 E o texto? Eu digo os meus? Alguns têm um sensu completamente familiar. Porque como o texto, é como o loto. Eu lhe lembrou, minha chérie. E quando eu a boca, eu não sei se que vai sair. Não, não é grave. Então, você tem a dedійção à a mão... E você p Zo tem a mão. E rep 이번에 Marguelie, Marguelie, não p suspensionas. Marguelie, marguelie! Não, não pweed, não p телефонas. E aí eu sa земola. É uma governante, mas isso, como eu tos substitução. E temos uma nova grateira para nós todas, todas, crianças. Mestre Neva, Madeleine, ele é onde, costuminha? Ele é em colis, qual é o problema? Você não pode ir me buscar? Mestre Raji, Toki, Rana... Não, é Rajdame. Rajdame! Marcos, meus cintos, vocês já são vistos? Onde está uma bolsa de galerinha, uma barbiza, não é possível! Mestre, eu trabalho com os mais famosos diretores de Hollywood e de Hollywood. Minha última recolha foi com a Lady Gaga. Eu acabei de acertar esse projeto mais porque minha mamãe de Deus está no meu irmão. Oh, excuse-me, quando eu estou coletando com meu irmão, eu falo em inglês, senão eu falo muito bem em francês. Wow! Excelente! Essa costume vaut muito bem, madame. Muito, muito, muito chique. Ok, vamos enchaîner, vamos enchaîner. Oh, piguete! On enchaîne! On enchaîne! Mets-les! Tu veux que je revienne? Oui, mais surtout que tu ressortes avec le journal. Tu raccroches le téléphone, tu laisses ses sardines, et tu ressors avec le journal. Ah, qui est presse, ma chérie? Oh, excuse-moi, mon chéri, hein... Não, tu não é foda, meu querido. Você quer dizer que é só um filagem técnico, se você quer? É a última repetição, meu filho. É a última repetição. E o filagem técnico, quando fazemos? E a última repetição, quando fazemos? Porque nós pensamos que é só um filagem técnico, se você quer, se você quer, se você quer. E a última repetição, então? Eu vou te mandar a Barbie com o meu... Eu vou te mandar a Barbie com o meu... Então... Porque eu pensava que era realmente um filagem técnico, se você quer, se você quer, se você quer... Se você quer, 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 se você quer... Eu vou te mandar um filagem técnico... 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 Tu sais, Madeleine, ton texte à toi est très bien. Je veux dire, tes mots sont au moins aussi bons que ceux de l'autre. Tu vois qui je veux dire? Je n'ai pas raison? Je veux dire, si tu veux, d'accord, c'est elle la metteur. Mais, Madeleine, ma chérie, tu joues ce genre de rôle depuis... Je sais. Alors là, tu vois ce que je veux dire. Alors, Régis Seymour, vous êtes derrière la porte, Madeleine, elle téléphone à la main. Non, je veux dire, d'accord, si tu veux, ça y est, on y est. Demain, c'est la première. On n'a eu que 15 jours de répétition. On ne sait pas qui on est, où on en est, mais on y est, j'ai presque envie de dire. C'est vrai, il a raison, Corinne. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas... Je n'ai pas raison, ben. Il a raison, Corinne. Je veux dire, demain, on va passer à un roi-même maison. Au mois de juin, avant une maison. Après, à qui on vit. Après, je ne sais plus dans quelle blette pourrie. Et après ça, dans un autre blette encore plus pourrie. Et ça, on ne sait pas pendant combien de temps. Alors, si tu veux, quelque part, on se sent un peu... Tu vois ce que je veux dire. Tu as admirablement résumé la situation, mon petit Régis. Mais pour l'instant, le dernier rapport avec Eva, Madeleine a téléphoné à la main. Excuse-moi, Corinne, mais de temps en temps, il faut dire des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Merci, Corinne. Je t'en prie, monsieur de l'or. Laisse-moi te dire une dernière chose. J'ai travaillé avec un paquet de metteurs. Et dans le lot, il y a eu des génies. Il y a eu aussi des ringards. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi... J'ai presque envie de dire d'aussi... Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, tu es gentille, tu ne peux pas passer ton cul derrière cette petite affaire, tu as peur. Eva ? Hein ? Tu es avec nous ? Hein ? Tu es là ? Il n'y a pas à être ici, tu es derrière la porte. Allez, on y va. Madeleine, un téléphone à la main. Un téléphone à la main. Un téléphone à la main. Je vous laisse les journaux. Et je n'ai pas un peu ça à vous. Voilà, c'est ça. Et je laisse le téléphone. Tu laisses le téléphone. Et tu emportes les journaux. Oui, journal. Toujours non, toujours journal. C'est bon. Merci. J'ai une gouvernante, oui, mais c'est son genre de congé. Alors, on a la maison pour nous tous seuls. Attends, je vais quand même arrêter. Ouh, il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Alors, comment tu trouves ? Super. C'est à toi, tout ça. Puisse à moi. Ah, c'est rien. Une cabane au fond de bois. Un petit boudin tout simple que j'ai fait transformer septième siècle. Ça, du coup, t'es bon, bon ? Oui, mais parfois, il faut savoir, investir, c'est ça le sens des affaires. À ce propos, aujourd'hui, ici même à 16h, j'ai rendez-vous avec un émir arabe des Petrodollars. Ah, tu sais ce que c'est ? Ça tombe bien. Je vais t'aller faire cette chance de menthe à 4h pour remettre des dossiers à mon chef. Alors, on va pour un, si tu vois ce que je veux dire. Y'a plus qu'un ! C'est parti. C'est un vrai chômage, ce garçon. C'est un vrai chômage, ce garçon.